Quem diria, comemorando a subida! Que bom que tem uma subida aqui! Olha o nível da dona! Mas tudo começou quando? Tirei uma folguinha do sítio, segurando a saudade das pincas de bananas infinitas pra realizar um sonho e desafio. Eu e a Banguela rodando os interiores do Nordeste pra conhecer gente que tá, assim como nós, atrás de mais sentido e conexão com a vida. E muito mais! Esquentar e tomar! Ô dona Naila! Aí dá pra chegar no catimbá! O famoso... A famosa embusada da senhora! Sobrevizinho, que é forte, que é de criação! É mais melhor do que esse leite, velho de paco! Menina, é outro leite! É! Mais uma noite bem tranquila e em segurança! E adivinha! E adivinha! Dona Anair não me deixou acampar, fez questão que eu dormisse dentro da casa! Olha só! Dona Anair, Isa, Iranilda, família toda, muito, muito, muito obrigado pela recepção, pelas conversas, pela troca, pela generosidade! Hora dessa e eu volto aí, hein? Até mais! Vamos lá! o início de dia e despedida do sertão do jeito mais raiz que tem empurrando a bike aqui é o jalapão pernambucano só faltam os fervedores aparentemente aqui já dá pra pedalar vamos tentar tô soando igual um porco corrente pedindo óleo mas não lembrei de passar assim que eu dei uma paradinha pra comer embusada embusada da dona Lair aí eu passo também não dá pra passar muito por quanto da areia né porque boa areia pra tudo que é lado vai grudar vai ter que ser bem pouquinho mesmo pedalando super pesado um baita esforço e lá vamos nós eu venho da terra do início e do fim eu venho da terra chamada sertão eu venho tratar de assuntos afim eu sou do nordeste quem diria comemorando subida que bom que tem uma subida aqui que na subida não tem areia eu venho da terra que o sonho brotou dos remanescentes das guerras cruéis aonde o chicote antes dominou nas costas dos negros indígenas fiéis que ainda pagam promessas que o padre mandou canindéjo o azeiro andando de pé esperando o maná que ainda não chegou na terra dos santos e dos coronéis eu venho da terra do início e do fim eu venho da terra chamada sertão eu venho tratar de assuntos afim eu sou do nordeste do rei lampião hora de fazer um lanche a embusada da dona Nair que delícia que delícia que delícia ontem o pedal foi bem puxado eu pedalei quase 60 km e a ideia na minha cabeça era chegar no vale do Catimbal não sei se eu subestimei o caminho o trajeto ou se realmente era otimismo para não deixar o desânimo brotar mas assim foi difícil a areia ela atrasa bastante aí lá pelas 3 e meia eu cheguei na primeira casinha assim que eu vi foi ali da dona Nair fui pegar uma água era umas 10 para as 4 na minha cabeça eu ainda seguiria por mais uma uma hora e meia no máximo duas horas até as 6 horas ali aí conversando conversei com o povo arrumei a minha rota que estava errada então na verdade eu parei ali para pegar água e também para já dar uma conferida na rota aí eles corrigiram minha rota porque pelo caminho que estava marcando dava para chegar mas ia ser mais difícil ainda então eles trouxeram para esse que eu estou fazendo agora que é para ser um pouco mais fácil mas aí já deu 4 horas lá a dona Nair olha não vai dar você não vai conseguir chegar de jeito nenhum com sorte você chega na vila maiorzinha ali na frente mas ainda assim vai ser difícil ela falou vai ser muita subida muita areia e tal aí os filhos dela também não vai dar certo aí ela já falou se você quiser ficar aqui pode ficar posa aqui com a gente e realmente foi a melhor coisa que eu fiz de novo mais uma imersão dentro da cultura do pessoal mesmo participando convivendo nada melhor que isso e a embusada é feita desse jeito primeiro colhe o embu depois do embu colhido cozinha o embu na água depois que cozinhou você tira o embu amassa e ele faz uma uma papa só da fruta e reserva põe na geladeira para ficar gelada depois disso pega essa papa mistura com leite e açúcar pronto é isso a embusada e é uma delícia lembra muito iogurte muito bom inclusive vou ter que pôr uma aveia que eu tenho jogar aqui vai ficar dos deuses mas também não vou enrolar muito porque o sol já está cozinhando agora é oito e meia e está quente está quente está rendendo pouco então preciso manter giro como mais lento que seja enquanto estiver girando está avançando eu venho na estrilha do sonho do novo do novo dos velhos conselhos de Antônio de Antônio dos sonhos sonhados com o povo do povo de Antônio conselhos de sonho dos sonhos que livram a gente do estovo estovo escravista sistema medonho medonho buscando seu fim eu me movo me movo entre anjos santos e demônio eu venho da terra do início e do fim eu venho da terra chamada sertão eu venho tratar de assuntos afim eu sou do nordeste do rei campeão o vale do catimbal é seguindo aqui não tem erro não é? não, pode ir direto pode ir direto nossa uma região super alta super alta agora deu uma melhoradinha está dando para pedalar não sei se porque é subida vamos ver ali para frente o que é que nos aguarda mas o vento também está bom refrescante olha o nível da duna mas ainda está dando para seguir mesmo com essa areada está melhor do que lá embaixo os animais selvagens da caatinga é um grilo gigante deu uma boa melhorada aqui na estrada estou dando para fazer 10 km por hora já avanço já foi um pouco mais da metade do trajeto e aí Amém. 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 Olha que doideira. Tem um negócio desse, uma rocha dessa. Várias rochas dessas, né, empilhadas. Um quintal. Minha nossa. Olha o registro. Memória. Ancestralidade pura. Olha lá tem outra, aqui tem outra. Que doideira. Agora as estradas são bem mais batidas. Ontem foi mesmo umas estradinhas particulares. Umas coisas meio, meio difícil assim, de até se localizar. Agora aqui tá fácil. Só seguir que chega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui no centro do Catimbal Vamos ver se eu acho um wi-fi para poder conectar e mandar mensagem para trás E ver se ele está por aí para pegar a chave da casinha Que o grande amigo Tião arrumou Tião, obrigado, meu querido E tu exausto, tu exausto Tu foi bem puxado o pedal hoje Muito puxado o sol, né? O sol, ele termina de desgastar Aí sol mais muita areia O resultado é cansaço Mas claro, agora já estaria na hora de parar mesmo para descansar, né? Então cheguei na hora Agora são exatamente meio dia Vai embora E como minha internet não está funcionando Não consegui um wi-fi Vim direto no endereço do amigo Aparentemente aqui, mas ele não está no momento Como é meio dia, vou fazer o meu almoço E mais tarde eu volto É, meu povo Cheguei na casinha onde os amigos Tião e Luiz arrumaram graças, gente, graças E agora é dar uma descansada Na verdade não, antes de descansar Preparar o almoço Estou com fome E está muito quente hoje Muito quente Não sei nem que relação tem fome com o quente A banguela já está aqui descansando, né? Espertinha E essa é a casinha Com quintal, ótimo Depois eu vou mostrar Muita coisa plantada Quem diria que em algum momento eu iria cozinhar E ter uma rede, assim Cozinhando a rede Eu nunca imaginei que isso iria acontecer Apesar de eu não conseguir dormir em rede, assim Dormir e passar a noite Descansar é ótimo Esse macarrão ganhei da dona Nair hoje cedo Antes de sair, ela falou Você cozinha na estrada? Eu falei, cozinha arroz, feijão Faça um baião de dois, né? Um arroz bicicleteiro Eu falei, ah tá Dela entrou correndo e voltou com um pacote de macarrão Que dela já fez a conta Ah, um baião demora O macarrão é rápido Vou dar Ai, dona Nair Que presentão, hein? Almoço de hoje bancado pela senhora Eu estava em dúvida da quantidade Tentar fazer meio pacote Mas acho que a água é pouca Deu certo Cozinhou tudo E como eu estou com pouco álcool Deixei aqui Na verdade, logo depois que eu coloquei o macarrão O álcool que estava aqui já acabou Que estava no recipiente Ainda tem um gole ali, mas é pouco E não sei se aqui na vilinha vende álcool Etanol Ah, então só larguei aqui Fechei e abandonei Aí toda a água Evaporou O macarrão sugou E deu certo Agora eu vou fazer um Um trem ali com Alho, cebola E três ovos Que eu acabei pegando numa vendinha Aí vai estar ok A macarronada de hoje Agora sim, está quase tudo pronto Só vou Esquentar esse pseudo-molho aqui Vou usar só uma tampinha Esse molho foi usando realmente As coisas que eu já tinha aqui Soltou o trem Depois que eu me acostumei com isso aqui Não consigo fazer com isqueiro Não é nem preciosismo não Ah, eu só quero fazer com esse material Não, isqueiro está ali Se precisar eu uso Mas esse aqui Sempre está na mão E acabo fazendo Isso é um ensinamento muito interessante Que eu estava pensando agora Era em relação à criação de novos hábitos Como alimentar novos hábitos Por exemplo, esse Usar essa ferramenta Pederneira para acender o fogo Esse é um hábito interessante Se for pensar que é um material Que vai durar muito, 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 muito mais Do que um isqueiro O isqueiro tem que ficar trocando sempre Gasto para comprar Gasto combustível Gasto plástico E essa coisa sempre vai no lixo Então isso é uma coisa interessante Quando a gente quer fazer Criar e alimentar novos hábitos Manter novos hábitos É, por exemplo Eu dificultei o acesso ao mais fácil E há o hábito que eu quero deixar E facilitei o novo hábito Que é um pouco mais trabalhoso Mas que é o que eu quero manter Então deixei a pederneira Sempre fácil junto com as panelas Agora o outro não Vou ter que levantar E lá pegar Então Isso já fez toda a diferença Na criação desse novo hábito Por isso todas as vezes Que eu precisei de fogo na viagem Sempre usei a pederneira Agora se o isqueiro estivesse aqui junto Não Como é que você faz Para criar Estabelecer novos hábitos Como seres humanos A nossa busca é por conforto Conforto, conforto, conforto Conforto, conforto Esse nosso estilo de vida simples Não preconiza O mais importante não é o conforto O mais importante é a eficiência Eficiência para nós como pessoas Mas também para o ambiente todo Tem que compensar para tudo Para todo mundo Entendendo isso Vamos fazendo melhores escolhas No dia a dia No cotidiano Aqui tem cebola Alho e sal Lembram daquele restinho de molho Que não estraga Nunca Porque já fazem Uma semana Tá ótimo Assustador Até hoje eu passei na venda E a hora que eu fui pegar os ovos Eu Dei uma olhada no molho Peguei um na mão Quase comprei Mas eu falei Ah vou dar uma lida Na Nos ingredientes Me assustei e devolvi Mas vou ter que usar esse Jogar fora Ficou bonito Olha Cebola Estou Baleado Nossa Tô muito cansado Hoje do dia Muito cansado Realmente Hoje Foram 15 km A hora que eu vi ali no contador Falei Nossa Deve ter contado errado 15 km Das 6 e meia Até 11 horas da manhã Pedalei durante esse período 6 e meia 7 e meia 8 e meia 9 e meia 10 e meia 4 horas e meia De pedão Qual que foi a média? 4 horas e meia Mas claro Não passei todo esse período Pedalando Foi menos Porque tem parada Descanso Parada Descanso Estou aqui num lugar Muito tranquilo Muito, muito bom Ia dar uma voltinha Para mostrar Mas hoje não vai dar Não, estou com coragem Porém amanhã Farei isso Ai ai Mas o pedal foi lindo E não tem como encontrar Essa paisagem Sem passar Por interior A imersão é outra A imersão Nesse sertão E foi uma despedida O sertão Agora Vai estar ficando Para trás Aqui já é uma região De transição Entre o sertão E a Gréste Mas por esse caminho Que eu vim É puramente sertão Sertãozão mesmo E agora A paisagem vai começar A alterar As chuvas serão Bem mais frequentes Eles falam Que aqui mesmo A cidade Mais próxima Da qual Esse distrito Faz parte Buique Já chove bem Já chove bem Já tem um inverno Normal Parecido com o que a gente tem lá O inverno de Buique Começa Agora em junho Por aí Assim como lá em São Paulo Paraná E também vai ser muito interessante Transpassar por isso Depois desse tempão Desses meses Aqui no sertão Agora entrar Numa outra condição Mas ainda dentro Do Nordeste Ainda dentro De Pernambuco Conhecer o Gréste E a ideia De vir aqui No Catimbal Foi justamente Conhecer essa região Que o pessoal Estava falando muito Muita coisa linda Geologia Pinturas rupestres Trilhas magníficas Água E além disso Aproveitei Porque na verdade Essa rota Eu já ia meio que fazer Claro que eu ia fazer Pela pista Mas daí Estou fazendo por dentro E isso foi muito rico Para eu realmente Me despedir Do sertão De toda essa experiência Riquíssima Maravilhosa Muito forte Intensa Foi uma baita Minha missão Só tenho a agradecer A cada um A cada pessoa A cada vivência A cada situação A cada lugar A cada pedalada A cada quilômetro A cada sol A cada horário A cada momento Foi uma experiência Realmente para Me transformar Como pessoa Para entender Muita coisa Para discutir Perceber Ver na prática Ver realidades Isso nada mais É que o próprio Expandindo mundos Esse foi o pontapé inicial Isso que nos fez Largar a vida universitária Porque não servia para nós E seguir Para essa vida De peregrinação Tentando e buscando Aprender com a estrada Com a vida Com as pessoas Se você tem gostado Não esquece De deixar o like Comenta aqui Por favor O que é que você Tem sentido Sobre tudo isso O que tem ressoado Com você Saber disso Nos ajuda e muito 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 mesmo Se você chegou até aqui Gosta do nosso canal Saiba que a gente Precisa em muito De apoio Para seguir Por isso Nós deixamos fixado No primeiro comentário O link do nosso Financiamento coletivo Dá para estar Participando E colaborando Com 5 reais Ou mais E já aproveito Para agradecer A todo mundo Que já está nessa Com a gente E para quem está Com saudade Dos vídeos de sítio Aqui do canal A Vivi do canal Ser Sustentável Veio nos visitar E fez um videão Está lá no canal dela Vou deixar aqui Como sugestão Até a próxima Avante